Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, versículo 28 Presos debaixo de 600 metros de rocha sólida, 33 mineiros chilenos estavam desesperados. O colapso de um túnel principal selou a saída e os colocou no modo de sobrevivência. Comiam duas colheres de atum, um gole de leite e um pedaço de pêssego, a cada dois dias. Durante dois meses, eles oraram pedindo que alguém o salvasse. Na superfície acima deles, a equipe de resgate chilena trabalhava contra o relógio. Projetaram uma cápsula de 4 metros de altura e perfuraram primeiro um buraco de comunicação e depois um túnel. Não havia garantia de sucesso. Ninguém havia ficado preso debaixo da terra por tanto tempo e sobrevivido pra contar. Agora, alguém sobreviveu. Em 13 de outubro de 2010, os homens começaram a emergir. Um bisavô. Um mineiro de 44 anos que planejava se casar. Cada um tinha uma história diferente, mas todos haviam tomado a mesma decisão. Eles confiaram que alguém o salvaria. Por que é tão difícil fazermos a mesma coisa? Achamos mais fácil confiar no milagre da ressurreição do que no milagre da graça. Deus Pai, achamos que se formos melhores, teu amor será mais profundo. Lembra-nos de que isso está errado. Tua graça é um presente gratuito. Jamais poderemos ser suficientemente bons para merecer o teu perdão. Amém. 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 Obrigado.